Como funciona a Livelo? Será que vale a pena? Bom, se você já se interessou por milhas alguma vez, muito provavelmente você já deve ter escutado sobre a Livelo, que é aí o melhor programa de fidelidade. Nesse vídeo eu vou te mostrar como a Livelo pode te ajudar a acumular muito mais milhas e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Eu me chamo Débora e tenho esse canal juntamente com o Luiz, meu marido, e aqui o nosso objetivo é fazer você ganhar mais dinheiro, conseguir aí ter uma renda extra de uma maneira simples que não vai demandar muito do seu tempo, que é através das milhas aéreas. Então, antes da gente continuar falando aí sobre a Livelo, já aproveita para se inscrever no canal aqui embaixo e já deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Já respondi aí até, inclusive, em uma das perguntas aqui do vídeo, né, do título do vídeo, se esse vale a pena, e realmente a Livelo vale a pena sim. É aí considerado o melhor programa de fidelidade do Brasil, que a gente mais gosta, justamente porque é o programa que tem mais oportunidade de acúmulo, tem mais promoções. Então, é um programa que você sabendo usar ele a seu favor, você consegue tirar muito proveito. Bom, mas a Livelo é um programa de fidelidade aí de dois bancos. Dois bancos que se juntaram e resolveram fazer um só programa de fidelidade, que é o programa aí do Banco do Brasil, juntamente com o Bradesco. Então, são bancos já muito grandes, então a Livelo já nasceu muito grande. E aí, por a Livelo ser muito grande e oferecer muitas oportunidades, consequentemente, os outros programas de fidelidade de bancos acabaram melhorando também pra ter aí uma concorrência direta com a Livelo. E um dos pontos aí que eu acho que torna a Livelo um programa de fidelidade tão bom é que você também não precisa ter cartão de crédito ou ser correntista do Banco do Brasil ou do Bradesco pra conseguir ter pontos na Livelo. Então, ela é aberta a todo mundo, é só você entrar no site e fazer o seu cadastro e você já consegue acumular pontos lá. O cadastro é gratuito e se a Livelo já oferece tantas oportunidades, com certeza vale muito a pena que você tenha o seu cadastro lá dentro da Livelo. Agora, outras coisas que a Livelo oferece, aí é importante que a gente analise se vale a pena ou não. Só que isso já é um assunto um pouco mais avançado, já voltado aí pras estratégias com milhas que realmente vão colocar dinheiro no bolso. Aí a gente tem que fazer uma análise mais detalhada, porque como o objetivo é colocar dinheiro no bolso, a gente tem que saber o que é lucro e o que vai ser prejuízo, porque mesmo que os programas de fidelidade sejam muito bons, nem tudo que eles oferecem é bom. Aí no caso, por exemplo, de você fazer a assinatura do Clube da Livelo, é importante que você já tenha um conhecimento melhor do que você está fazendo. Agora, se cadastrar no programa é algo gratuito e eu recomendo muito, inclusive, que você faça, caso você ainda não tenha o seu cadastro lá. Bora ver, então, agora o site da Livelo aqui por dentro para vocês conhecerem um pouco mais também sobre como funciona. Aqui em cima já tem a parte, inclusive, de se cadastrar, fazer o login. Então, se você ainda não tem o seu cadastro, já faça aí, aproveite. Não é algo que você vai precisar pagar, é gratuito. E aí que logo que a gente entra, tem vários banners aqui passando de promoções que estão acontecendo. Então, por exemplo, está tendo aqui transferência de até 100% de bônus para TudoAzul. Enfim, tem diversas promoções, ainda mais que a gente está aí na época da Black Friday, está em novembro. Então, surgem muitas promoções para você aproveitar. Mas o que eu quero mostrar aqui mais para vocês é essa parte aqui de cima. que aqui a gente tem várias abas falando de usar pontos, juntar pontos, transfira seus pontos, compre pontos. E aí lembra que eu falei que não é porque a Livelo é um programa muito bom que tudo que ela oferecer vai valer a pena? Aqui entra essa primeira aba aqui de usar pontos. Porque quando a gente usa os nossos pontos para trocar por produtos, por serviços, é algo que é muito difícil de valer a pena. Em 99% aí das vezes, não vale a pena você pegar seus pontos e trocar aí, por exemplo, por um jogo de panelas, por um airfryer, um liquidificador, qualquer coisa que seja. Então, é muito difícil? Vale a pena. Então, essa aqui é uma aba, inclusive, que a gente nem usa. Porque a gente não fica trocando os nossos pontos. Inclusive, essa parte aqui de pontos viram dinheiro, isso aqui não vale a pena. É melhor você transferir os seus pontos aqui da Livelo para um programa de fidelidade de uma companhia aérea e só lá fazer a venda. Não faça a venda aqui direto pela Livelo porque eles acabam pagando muito menos. Essa aba aqui de juntar pontos é algo que a gente gosta de aproveitar bastante porque aqui a gente tem muitas possibilidades. Isso que torna também a Livelo um programa muito bom. Ela oferece muitas oportunidades aí de acúmulo, várias promoções e, como eu falei, é aberta a todo mundo. Então, todo mundo pode fazer parte, pode conseguir ter pontos aí na Livelo, mesmo não sendo correntista, mesmo não tendo cartões aí do Banco do Brasil ou do Bradesco. A primeira a gente tem com sites parceiros. E aí, se você clicar aqui em ver todos, vai aparecer tanta loja e essa pontuação aqui, ela funciona da seguinte forma. Por exemplo, eu quero comprar alguma coisa aqui nas lojas americanas. Se eu gastar um real, eu vou acumular dois pontos de Livelo. A cada real que eu gastar, eu vou acumular dois pontos. Isso é muito bacana porque hoje, o melhor cartão de crédito do Brasil, quanto à pontuação, acumula um ponto a cada real gasto. Então, aqui, por exemplo, ele já tá dando dois pontos, já é meio que o dobro do que o melhor cartão de crédito do Brasil oferece. Só que a gente tem várias promoções que vão além aí dessa pontuação. Por exemplo, aqui da Riachuelo. Compre na casa Riachuelo e ganhe 10 pontos por real. Então, normalmente, aí de regra geral, você vai ver que é essa conversão aí de um real é igual a um ponto. Mas, em alguns momentos, a Livelo faz promoções que você consegue acumular aí oito pontos, dez pontos a cada real gasto. E essa frequência, ela tende a ser alta. Por isso também que a Livelo se torna aí um ótimo programa. Depois, você pode vir aqui explorar mais essa aba dos sites parceiros. Você vai descobrir que tem muito site, tem muita loja. Tenho certeza que você faz compras em alguma dessas lojas que tem aqui. Então, já aproveita pra aproveitar aí essa parceria dessas lojas com a Livelo. Outra maneira aí de ter pontos na Livelo é com o cartão de crédito. Então, os cartões desses bancos aqui vão pontuar diretamente na Livelo. Então, você vai usar o cartão e vai ter pontos na Livelo. Não só os cartões do Banco do Brasil ou do Bradesco, mas tem aí o BTG, cartões do Bradesco Seguro, Membership, WeWatch, que no caso é os cartões Amex, Banco Bário, Digio, Urbaness Card. Então, você tendo o cartão aí desses bancos, se for um cartão que pontua você, vai conseguir ter a sua pontuação do cartão de crédito aqui na Livelo. Tem aí o Clube Livelo também, que é a assinatura, que você vai fazer um pagamento mensal e vai receber pontos todo mês, mas é algo aí um pouco mais avançado que é importante que você saiba melhor aí o que esteja fazendo. Aí você consegue juntar pontos com passagens aéreas, com cruzeiros, com postos de combustível e extensão de navegador aí, que caso você entre em alguma loja, você tem a extensão aí da Livelo, ela vai dizer se aquela loja que você tá é parceiro ou não. E aí aqui tem a parte de transferir seus pontos. Então a Livelo, ela tem ótimos parceiros. Você pode transferir aí os seus pontos pra Latam Pes, Smiles, Tudo Azul, pra TAP, Miles & Go e de lá dessas companhias você pode vender essas milhas, por exemplo, e ter o dinheiro. É muito melhor fazer isso aqui do que você simplesmente vir aqui usar pontos e vender os seus pontos direto aqui na Livelo. Inclusive você consegue transferir também os seus pontos de outras instituições pra Livelo. Por exemplo, o C6 Bank que é uma parceria nova que agora o Atomos, que é o programa de fidelidade do C6 Bank, você vai usando o cartão lá do C6, você vai conseguindo acumular pontos lá no Atomos e agora eles fizeram essa nova parceria com a Livelo. Então você consegue pegar os seus pontos Atomos e transferir aqui pra Livelo também. Uma ótima oportunidade. E a outra parte que a gente gosta bastante também é da compra de pontos. E aí que entra no caso a estratégia porque a gente consegue comprar pontos a um valor mais baixo e vender a um valor mais alto. aqui no meio entra a estratégia que não é simplesmente comprar pontos a qualquer momento, não é simplesmente vender os pontos aqui na Livelo, mas é algo que você sabendo fazer isso é capaz de colocar muito dinheiro no bolso, ainda mais com a Livelo aí que oferece tantas oportunidades, tantas promoções. Espero que você tenha se familiarizado com a Livelo e assim que terminar esse vídeo já vai lá fazer o seu cadastro e acompanha a gente no Instagram também que a gente sempre tá falando sobre ganhar dinheiro com milhas lá pra que você vá aprendendo cada vez mais sobre isso e comece de fato a colocar dinheiro no seu bolso também. E a gente se vê no próximo vídeo.